Deixa eu voltar a falar de eleição, pode ser, Anderson? Porque nesse domingo, já já eu falo sobre homicídio. Porque nesse domingo, Campina Grande, os eleitores de Campina Grande e também de João Pessoa, eles vão às urnas, para o segundo turno, para escolher o novo prefeito de suas cidades. E em João Pessoa, em Campina Grande, os eleitores terão catraca livre nos ônibus coletivos. Você viu que, João Pessoa, isso vai acontecer lá em Campina Grande. Da mesma forma, os eleitores vão ter gratuidade no transporte público, como mostra para a gente agora o Rafael Gonçalves. No primeiro turno das eleições, foram 33 mil passageiros que usaram a catraca livre aqui na cidade. Neste segundo turno, a oportunidade é novamente renovada aqui na cidade, quando o transporte público vai funcionar de maneira gratuita. A parte das cinco horas de amanhã já começa operações, as pessoas já podem utilizar. E ela segue até a noite, até as últimas operações. A exemplo do show apartagem, que sai aqui às dez e meia da noite, também vai estar com catraca liberada. Então, nesse domingo, as pessoas já podem se organizar. Porque muitas vezes, as pessoas moram no alto branco, mas ainda voltam no cruzeiro e vice-versa. Tem muito disso ainda. Então, é pensando nisso que a gente tem o menor número de abstenção. Esse foi o pedido TRE, incentivar que as pessoas utilizem. Então, a gente está colocando uma frota de dia útil para as pessoas utilizarem o transporte público.